Música Chamo-me Josué e vim de Angola Meu nome é Melaston Lucas Benjamim, continente africano-angolano, diretamente de Luanda Eu sou a Jujuba e venho de Angola e hoje eu estou aqui no Brasil por meio da fé Eu sou a Fábia Manoel e estou aqui no Brasil, sou angolana Baluarte na casa A Baluarte é um projeto não governamental que ajuda as crianças O projeto tem sido uma fortaleza para muitas crianças, por quê? Porque o projeto chegou em um local de extrema pobreza, em que as pessoas não tinham acesso à educação, à escola E nós estamos aqui para representar essas crianças Nós dançamos, fazemos teatro, é uma arte, é tudo Nesse certo momento a Baluarte atende 400 crianças, dando alimentação, acesso aos estudos Vivemos aqui no Brasil, levar uma turnê daqui só para o Brasil E no final de tudo, o objetivo principal da Baluarte é poder ensinar essas crianças o caminho da fé A palavra de Deus sobre as suas vidas Isso é a Baluarte E aí, eu vi vocês dançando Ai, obrigada, obrigada Tudo bem? Muito bem, linda Tudo bem? Eu vi um quadro seu É, na casa do Rafa tem Tudo bem? Tudo bom? Tudo, obrigada Ah, que prazer Você é o de Angola? Eu sou do Rio Eu ia perguntar para o Veiga, que eu vi nas redes, vocês dançando, lindo O quadro dela Estávamos lá ontem, nós estávamos até toda a quarente Ah, é? É Vamos assistir o Juju com a gente? Vamos Ah, que bacana Sejam bem-vindos, tá? Obrigada Se divirtam, tá, queridos? Obrigada Obrigada Prazer Obrigada 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 Como diretor de arte, a minha função é poder despertar o potencial Que cada criança tem Aliás, eles carregam um potencial poderoso Mas tão poderoso Que quando eu chego para incentivar ou despertar essas crianças O potencial que cada uma delas tem Eu fico tão emocionado, tão impressionado Porque o que está escondido por detrás de uma criança Desnutrida Uma criança que não tem sonho Uma criança que não tem a capacidade de atingir o seu objetivo É grande Então assim, o meu objetivo é poder despertar a capacidade O sonho que cada uma delas tem Eu tô achar essa viagem muito boa e foi algo de Deus Porque se não fosse nós crendo em Deus, nós não deveríamos estar aqui Eu tô achando algo maravilhoso Foi assim, algo muito surpreendente pra mim Eu nunca saí de Angola É a primeira vez que eu saio de Angola Direitamente pro Brasil Mano, a vinda dos quatro membros da Baluarte aqui no Brasil Vai abrir portas para o mundo inteiro Nós temos uma expectativa maravilhosa Deus fez um milagre pra nós estarmos aqui em Angola Aqui no Brasil Porque ele tem um propósito maior Nós estamos aqui os quatro Mas estamos a representar 400 crianças da Baluarte E nós temos expectativa assim Muito, mas muito grande De que um dia Essas 400 crianças também estarão aqui no Brasil E não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? No mundo todo Tchau Deve os meus abençoes Estude na Fã com bolsas de até 100% Matricule-se na Fã agora mesmo Vem pra Fã Vem pra Família Palmeiras, seja Avante Planos a partir de R$ 9,99 Ingressos com desconto E antes de todo mundo, seja Avante Vem pra Avante Todos tumos Avante Até o próximo palmo! Legenda por Sônia Ruberti